Puta que pariu! Retrospectiva do puta que pariu! É bom, né? É bom! Final de ano, nossa! Diz Paulinho que todos sejam felizes e o Leão a todos. Ele é amoroso. Mas vamos às causas que interessam. Do ano 2022. As principais. Conturbadas. De repente aparece Padre Kelman. Padre Kelman. Vestido metade de Padre Manuel da Nóbrega. Tá escrito aqui. É metade de Lampião. De Luíno Ferreira da Silva. De repente a Tronim que olha pra ele e diz. Ó! É um padre de festa domínica? É engraçado essas coisas, né? Essas brigas assim políticas. Ué, padre? Não sei se a outra é freira. Não sei quem que é quem. Uau! O outro aqui também diz que o Roberto Jefferson. É guerrilheiro. Atacou a polícia federal. Encheu de bala. É verdade? Será? Uau! E diz que a Carla Zambelli é pior ainda. Saiu dando show na rua. Olha aqui. Rê. Tava representando o Palom Cacide. E ela, pá, cheia de bala. Ela lembrou. Jorge Iben cantando. Charles Anjo 45. Protetor dos fracos e dos oprimidos. Reis da malandragem. Ô, Jorge Iben. Taca essa música e dá-lhe presente pra Carla Zambelli. Ah, mas a seleção alemã, ó. Vamos pro futebol. Faltou o Meleca. O Meleca. O Meleca sumiu. O Meleca sumiu. Acabou a seleção. Era uma cacada, a catota era um gol. Tá certo que ele mastigava, apesar que era chiclé, lá sei lá. Mas a catota era um gol do Meleca. E agora, o Tite? Como ficou o Brasil? Tá aqui, ó. Cheio de garotos. Tudo menino que a gente nem sabe de onde vem. Elas são bons jogadores, claro. Mas são diferentes, né? Daqueles grandes craques, né? Que a gente tinha em 70, na faixa 30, 30 e poucos anos, 28. Uns caras poderosos que, porra, essa molecada que agora vai. Parece que o dólar agora impera, o euro fica ruim, né? Acaba o futebol desse jeito. Um beijo. Fica com Deus, Pelé. Você, pra nós, puxa, representa tudo. Falou em futebol, personalidade, um grande homem. Olha, Pelé, você deve estar juntinho com Jesus, com todo esse pessoal do banco. Um beijo, Pelé. E tem o Papa Bento também, fica com Deus.